Olá! Sejam bem-vindos ao novo gameplay de The Land of Zelda Predator Worlds ou Mundos Paralelos, uma versão hacker do jogo The Land of Zelda A Link to the Past, terceiro jogo da franquia. Esse franjogo possui duas versões, a primeira e a mais difícil, muitos desistiram de jogar porque supera qualquer aeromode de um Zelda padrão, apesar de nesse ter corações de energia para se recuperar. E a segunda versão foi totalmente refeita, além de ter diminuído totalmente o nível de dificuldade do franjogo. Pois bem, iremos jogar a primeira versão porque esse foi o primeiro franjogo que eu joguei e estou mais acostumado. Mas estarei gravando a versão remodelada que será a próxima publicação no canal. Se você preferir, também é um detonado no texto da versão desse franjogo. Ele foi escrito em 2009, adaptado de um detonado traduzido do inglês, por isso há alguns erros de tradução. Irei deixar o link na descrição, assim como o link para baixar o jogo. Fiquem com o restante da introdução e volto daqui a pouco. Música 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 Muito bem, vamos começar o jogo e criar um novo arquivo. Como em todos os Zeldas, você pode escolher o nome do herói. Irei escolher o link mesmo. Música E vamos lá! Música 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 Estamos com o controle do jogo. Aqui está mostrando versão 1.1, mas a versão 1.1 oficial é a versão remodelada. O que acontece é que foi feita umas leves correções na primeira versão para outros jogadores. Dentre elas a tela inicial do jogo, que ficava com layout bugado, o que não influenciava na jogabilidade. Matando o Buzz Blob, você poderá encontrar um recipiente de magia que enche toda a barra de stamina, mas às vezes também retornam recipientes pequenos que enche só um pouco a barra de stamina. Lembrando que se acertar um Buzz Blob com a espada, que ainda não temos, seremos eletrocutados. Voltando sobre as leves mudanças, também foi feita a inclusão de um item presente no jogo original, A Link to the Past, que não estava nesse fã-jogo. O que deixava o inventário com um buraco após obter todos os itens do botão Y. Essa mesma inclusão também foi feita na versão remodelada por esses programadores. Mas a versão remodelada oficial também não terá esse item incluso e o inventário terá um buraco. Ainda não podemos seguir pela direita, continuemos para cima. Iremos para o caminho do cemitério. Cuidado com os inimigos, pois estamos desarmados. Os guardas que estão parados não são inimigos. Continuemos pela direita, mas por cima do barranco. Estamos indo para a igreja. Se tiver perdido o coração no caminho, você pode falar com o sábio para restaurar sua energia automaticamente. Mas isso não será necessário, pois aqui tem um baú e nele se encontra um recipiente de coração. Aumentou mais um coração de energia e toda a energia foi preenchida. Vamos sair. Ainda seguiremos pela direita para entrar nessa caverna. Adiante. Muito cuidado para não ser esmagado pelo Armus Knight, Cavaleiro de Armadura. Prossigamos. Cuidado com as bolinhas de fogo. Continuemos para baixo. Vou logo tirar esse morcego chato do caminho. Tem Rupees em algum dos potes, caso queira. Eu vou ignorar. E vamos pegar no baú a nossa lamparina. E iremos precisar dela para prosseguir. Vamos sair. E saímos na caverna que tínhamos ignorado quando saímos da nossa casa. Vamos para a vila. Nesta casa, eu irei entrar na porta da direita. Neste pote tem flechas, mas ainda não temos um arco. Nos potes das pontas tem bombas. Irei sair e voltar duas vezes até completar 10 bombas. Pois precisaremos dela em um quartel. Para onde foi o tio do Link? Já estourei o limite de 10 bombas. Vamos sair. Cuidado com o soldado, pois estamos sem espada para nos defender. Iremos entrar na caverna acima. Com uma lamparina, terá uma luz iluminando a sua volta. Sem ela, você não poderá ver nada nos lugares escuros. Rupees são sempre bem vindas. E irei acender a pira para iluminar a sala temporariamente. Lembre-se que desse modo, consomem magia da Stamina. Saímos pela próxima porta. Enfim, por isso providenciamos uma lamparina antes de prosseguir. Em Alinto de Peste, nem é possível ir a um lugar escuro sem a lamparina. Pois a Zelda só irá ajudar a prosseguir se antes tiver uma. E lá, você pode pegar na sua casa. No buraco ao lado do castelo de Hyrule. Ou na cela da princesa. Nos outros dois baús, terão 5 rupias no lugar. Ok. Livre da lamola chata. Vamos sair. Prossigamos pela caverna ao lado. Vamos sair pela direita. Mais rupias para coetarmos. E iremos precisar mais tarde. Sigamos por cima. Agora pela direita. A saída está ao Sudeste. Cuidado com as bolinhas de fogo para não te jogar para um dos buracos no caminho. Adiante. Estamos por detrás do quartel. Vamos adiante. Novamente lembro que estamos desarmados. O inimigo mais inofensivo passa a ser mais perigoso. Sejamos cautelosos. Por enquanto poderemos usar os portes para atacar os inimigos. Adiante. Novamente com cuidado no caminho. Como a porta de baixo está bloqueada pelas toupeiras. Vamos sair pela porta de cima. Aqui iremos pegar a nossa primeira chave. E voltar para a primeira sala. Precisa da chave grande para abrir a porta. Vale lembrar que as chaves só podem ser usadas nos calabouços locais. Ou seja, as chaves que conseguimos aqui só podem ser usadas no quartel. Do lado do banquinho tem um interruptor que irá abrir a porta da direita para onde iremos. Se antes quiser destrancar a porta desta sala. Irei pegar este pote para livrar do soldado inimigo. Aqui teremos que ser espertos. Subir no interruptor à direita para prosseguir. Primeiro iria dar um fim nesse soldado estacando potes neles. Encontrei mais uma chave. Já já eu pego. Este baú sobe com uma chave grande especial. Que não é aquela chave que abre portas especiais. Como a hora sala que pegamos a primeira chave por exemplo. Ao contrário de Alímpio de Peste. Que a mesma chave grande abre essas portas e o grande baú. Essa chave especial para baús está em um local inacessível. O que quer dizer que iremos regressar ao quartel em um momento futuro. Na versão remodelada essa chave está acessível. E é possível abrir aquele baú na primeira viagem. Então se estiver curioso para saber o que tem dentro. Assista ao primeiro capítulo da segunda versão do jogo. A ser publicado um dia depois da publicação deste gameplay. Cuidado com o guarda. Vamos descer para o próximo andar. Adiante. Irei subir no interruptor à esquerda da pilha para prosseguir. O próximo interruptor está entre o pote de armadilha que parece uma mamona metálica. Vamos sair pela porta de baixo. E bem aqui. Atirar um pote no soldado e subir no interruptor para abrir a próxima porta. E mais um interruptor que teremos que subir para prosseguir. Cuidado com os soldados. Opa, como faz falta uma espada. Para não ser surpreendido pelos soldados. Irei mesgueirando no rodapé para não pisar nos espinhos. E sair pela próxima porta. Vamos descer mais um andar. Mais uma porta que sobe com a chave grande. Vamos adiante. Vamos descer para o próximo andar. Saímos pela esquerda. Vou ter que encarar para descer para o próximo andar. Ai, isso dói. Vamos sair pela porta ao lado. Aqui não iria precisar me esguirar no rodapé. Adiante. Com cuidado. Vamos sair pela porta seguinte. Adiante. Aqui irei precisar de quatro bombas para usá-las contra esse soldado com mangual. Essa bola de espinhos acorrentada. Por isso que pegamos bomba antes de vir. No detonado escrito em 2009, eu pedi para ignorar o inimigo. Porque lá nós enfrentamos ele com a espada assim que a obtemos. Aliás. Isso foi uma grande dica de um gamer da série. E chaves maníaco, o Breno CH. E conseguimos uma chave de forma antecipada. Se comparando ao detonado escrito. Normalmente teremos que obter a espada primeiro para lutar com o inimigo em questão. Obrigado pela dica, Breno. Tenha cuidado. Você está ouvindo ali um pedaço de coração. Também iremos de regressar ao quartel. Após obtermos um item que permite atravessar essas armadilhas sem se machucar. Prossigamos. Nesta sala tem Fire and Tires. Aço dois voadores ou telhas voadoras. Como você achar melhor. Sem espada para nos defender desses azulejos. Teremos que nos esquivar até acabar em todos. Sobre eu não estar seguindo o detonado. É porque no detonado escrito é mais didático. Voltado para jogador de primeira viagem. Que nunca tenha jogado outras séries da franquia. Nem mesmo a Link to the Past. Neste gameplay foi mais para entreter e abusar de todas as opções possíveis. Claro. Desde que tenha chegado o meu conhecimento até o fechamento da gravação. Tchau. Vamos sair pela porta trancada. Tchau. Vamos sair pela porta trancada. Tchau. 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 De interrogatório. Tchau. 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 Saímos para sala de cima. Não tem jeito. Irei mais uma vez me esguirar o rodapé. E graças a chave que pegamos antecipadamente podemos vir para cá agora. No meu detonado para principiantes teríamos que retornar a sala que pegamos a primeira chave lá no início do quartel. E finalmente encontramos o Tio, que deixará sua espada e seu escudo a nossos cuidados. Agora podemos nos defender e também atacar, independente dos postos ou arbustos. Vamos voltar para a sala que pegamos a primeira chave, pois como vocês devem se lembrar, lá tem uma dessas portas que não abre com uma chave qualquer. Desta vez teremos que usar o interruptor ao lado da mesa para sair daqui. O interruptor está perto da pira. Malditos! Ressuscitaram! E iremos abrir a porta finalmente. Teremos que alcançar o interruptor que está atrás do balcão ao lado. O balcão de baixo. A porta seguinte foi aberta. E assim pegaram a última chave do quartel. Na versão remodelada eles simplificaram. E o acesso à sala com esta chave passou a ser a direita da sala com a primeira chave, sem precisar passar pela porta que requer a chave grande. Assim não será preciso vir duas vezes no mesmo lugar. Iremos regressar ao início da sala no terceiro andar no subsolo. E depois a gente volta para empurrar uma prateleira. Seguindo maravilha com a primeira chave! Tchau, tchau. Desta vez, iremos sair pela direita. Sem espada, não poderíamos seguir adiante por aqui, pois a porta de cima só irá abrir após acabarmos com todos os inimigos. Se não tivéssemos usado bombas contra o soldado de Mangual, estaríamos usando a última chave que pegamos para chegar à cela com o tio do Link. E depois teríamos ido até aquele soldado para matar a espadada e conseguir a chave para usar aqui. Ou seja, seria uma viagem mais longa que já está. Eu até poderia tirar os três potes de um soldado de Mangual. Bem, irei finalizar tacando o pote nele. E aí, encontramos o mapa. Esse foi o item adicionado nesta versão 1.1 oficial e também na versão remodelada. Nas versões oficiais, tanto na 1.0 quanto na remodelada, serão 5 rupias. Neste fã-jogo, a flauta ocarina é independente, por isso que a parma tinha sido incluída originalmente no fã-jogo. Iremos voltar com a Zelda para a sala dos balcões. Toma, desgraçado! Tchau, tchau, tchau! Para aprender a não interromper o meu ataque. Consegui me recuperar! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos empurrar esta prateleira, que só é possível fazer isso com duas pessoas empurrando. Vou aqui iluminar a sala, outro grande baú, eu recomendo ignorar, falarei disso daqui a pouco. Por hora, saia pela porta de cima à esquerda da sala. Adiante. E vamos descer. Cuidado com as armadias. Teremos que alcançar a porta à esquerda da que viemos. Vamos lá. Tem um interruptor do outro lado do buraco à esquerda. Vamos sair por cima. Primeiro acabar com os inimigos para não atrapalharem. Dar uma iluminada para facilitar. Teremos que alcançar a porta acima para subir um andar. Vou acender mais uma vez. Vamos descer. E finalmente uma sala iluminada. Prossigamos. Prossigamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora teremos acesso às escadas para o próximo andar. E dentro do baú se encontra a chave do grande baú e poderíamos abrir o grande baú no início do local. Então iremos precisar de uma chave igual a essa para ter acesso ao tesouro do quartel. Vamos voltar ao início para abrir aquele grande baú. Tchau, tchau. Poderíamos sair por essa porta, só não podemos ir por ela porque ela fica fechada na sala de baixo. Fechou. Ah, Rei do Caminho. Será que consigo passar por aqui? Consegui, mas me machuquei. É possível passar sem se machucar. Mas para um cara onde espontaria como eu é praticamente impossível. Maldito rato. Maldito rato. E encontramos o boomerangue. Com ele poderíamos congelar alguns inimigos por alguns segundos. E o que acontece? Quem já jogou Oriente ou The Pest sabe que o jogo tem dois boomerangues. O comum, que é esse que eu peguei de cor azul. E o boomerang mágico, de cor vermelha. No jogo citado, você faz um upgrade no seu boomerang para virar um boomerang mágico. Neste fã jogo já não tem esse upgrade. Ele será encontrado em um baú que abriremos em um momento futuro. E se já tiver com o boomerang comum, no lugar do boomerang vermelho serão 300 rupias. Então se estiver precisando de dinheiro, você pode vender o boomerang mágico por 300 rupias. Que é pegando o boomerang comum agora. Na versão remodelada não há tesouro nesta região. A boa notícia é que lá o boomerang mágico é o tesouro de um dos calabouços do jogo. Vamos voltar até o cristal para levantar novamente os blocos azuis e abaixar os blocos vermelhos ou laranjas. Para mim são laranjas. Mas isso na minha tela. Eu não sei na sua. 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 Tchau, tchau. Vamos subir. Estamos de volta à sala que pegamos a chave do grande baú. Se você pegou o boomerang comum, acerte o cristal e saia pela porta de baixo. Mas enfim, eu só quis mostrar como pegar o tesouro daqui. Como eu disse, eu irei ignorar o boomerang por agora e esperar pelo boomerang mágico. Então eu irei retroceder no jogo e voltar ao ponto que eu dei as escolhas. Ignoremos o cristal à esquerda e vamos sair pela direita. Sem boomerang, eu irei acertar o cristal com ataque giratório, pressionando a espada com o botão A. Lembrando que os botões citados são referentes ao controle da Super Nintendo e não do teclado. Vamos sair. Estes interruptores em Amigo de Tudepeste, o da esquerda é a armadilha e o da direita abre a porta. Vamos acionar o da esquerda. Abriu a porta. Aqueles mudaram. Vamos acionar este também. Cai bombas na sala. Em Alink Between Worlds, também foi mudado de lugar. Vamos levar a princesa até o sábio. Tudepeste, o da esquerda é a armadilha e a armadilha. Tudepeste, o da esquerda é a armadilha e a armadilha. Tudepeste, o da esquerda é a armadilha e a armadilha. Tudepeste, o da esquerda é a armadilha e a armadilha. Adeus, Zelda. Ela me dispensou. Vamos sair e no próximo capítulo iremos folhar o mapa. Lembrando que antes será publicado o primeiro capítulo da versão remodelada. Até a próxima.